E agora vamos a uma história muito, muito, muito estranha, com muitas contradições e eu tenho uma questão importante a falar a respeito. Vai lá. A deputada Joyce Hasselmann do PSL acionou a polícia legislativa e levantou a suspeita de ter sido vítima de um atentado no último fim de semana. Na madrugada de domingo, a parlamentar diz ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão do closet do apartamento dela com dois dentes quebrados e o queixo cortado. Inicialmente, Joyce Hasselmann pensou que havia desmaiado e se machucado ao cair, mas os ferimentos, segundo ela, tornaram a hipótese muito improvável. Segundo a deputada, a última lembrança que tem é da noite de sábado, quando estava assistindo a um filme na cama. Ao acordar com os ferimentos, ela afirmou ter ligado para o marido, que dormia em outro quarto do mesmo apartamento. Daniel França, que é médico, fez curativos e a socorreu. No hospital foram constatadas cinco fraturas no rosto e uma na costela. De acordo com Joyce Hasselmann, os médicos descartaram a hipótese de queda acidental. Por isso, ela acredita ter sido agredida e acionou a polícia legislativa. Ainda de acordo com a deputada, nada foi levado do apartamento. Na internet, Joyce postou um vídeo e afirmou que até agora não sabe o que ouve. Bom, primeiro que há duas versões, né? Numa versão o marido estaria em casa, no outro não estaria em casa. Bom, enfim, aí... Deixa eu dizer uma coisa, ponto final nessa história, não é a polícia do legislativo que tem que investigar isso. Ô, deputada, acione a polícia federal, como polícia do legislativo. Aliás, a polícia do legislativo anda fazendo coisas que nem tem autorização legal para fazer. Quem tem de investigar isso é a polícia federal. Na entrevista que a senhora concede, a senhora sugere que foi vítima de um atentado. Se foi vítima de um atentado, como a senhora sugere, só pode ter sido em razão do seu mandato. Então, peça à polícia federal que investigue. Eu não estou entendendo por que não colocaram a polícia federal. Aliás, ministro da justiça, como ela está dando entrevista, dizendo que pode ter sido em razão do mandato dela, o senhor sabe que pode mandar abrir uma investigação de ofício. Não? O ministro da justiça tem competência para pedir à polícia federal que abra uma investigação de ofício. Isso não é um assunto privado. Ou então é um assunto privado. Acabou. Fim de papo. Mas não é o que ela sugere. Só a polícia federal tem expertise para tentar saber o que aconteceu nessa história estranhíssima. porque, ao menos, estranha ela é para qualquer um que se acerca da coisa. Não é? O que não pode é ficar nesse limbo. Ah, não sei, será... Não é usual as pessoas acordarem machucadas. Não é? Cheio de sangue. Com o marido dormindo ao lado, que não viu nada. ou então não estava do lado, não se sabe direito. Polícia federal. Eu quero saber por que não acionar a polícia federal. Que tem como fazer uma investigação técnica, isenta e submetida a controle externo. O que não pode é só essa história ficar assim no ar. Que tem como fazer uma investigação no ar. Que tem como fazer uma investigação no ar.